Sempre tive em minha mente Um lugar lindo, tranquilo Com matas e águas correntes Igualzinha ao paraíso Hoje não é diferente Já faz parte do meu convívio Do jeito que tá o mundo Do jeitinho que o mundo tá Temos que procurar melhora Pra viver e trabalhar Sou do cão Na roça eu quero estar Mas não tenho nada contra De quem vive em outro lugar Com a tecnologia Há muito se avançou Ninguém mais se esconde no planeta Não existe um sumidor Através da ciência Muita coisa melhorou Do jeito que tá o mundo Do jeitinho que o mundo tá Temos que procurar melhora Pra viver e trabalhar Sou do cão Na roça eu quero estar Mas não tenho nada contra De quem vive em outro lugar Com a tecnologia Há muito se avançou Ninguém mais se esconde no planeta Não existe um sumidor Através da ciência Muita coisa melhorou Sempre tive em minha mente Um lugar lindo, tranquilo Com matas e águas correntes Igualzinha ao paraíso Hoje não é diferente Já faz parte do meu convívio Do jeito que tá o mundo Do jeitinho que o mundo tá Temos que procurar melhora Pra viver e trabalhar Sou do cão Na roça eu quero estar Olá, amigos! Aqui é o Ader do canal da roça pra você Dicas diversas A roça pra você de hoje Está aqui, ó No recanto paraíso Que pertence a dona Nilce Hoje ela vai mostrar pra nós Esse lugar maravilhoso É um lugar pequeno Que ela se transformou Num paraíso Acompanhe o nosso vídeo aí Até o final Deixe o seu like, tá? Para que o YouTube entenda Que o nosso conteúdo Tá sendo relevante Tá valendo? Muita coisa melhorou E aí, amigos É o da roça pra você Olha aí O macaco aqui Em Rondônia Vem comigo Na selva mesmo Tá vendo? É o da roça pra você A gente tá Tá aqui num sítio fazendo uma filmagem O da roça pra você E aí O macaquinho aqui já resolveu Dar o ar da graça Pra nós aqui É É isso aqui Ele Deixa eu ver se eu acho dele Ele aqui Da roça pra você É isso aí Rondônia Aê pessoal Estamos aqui dentro de um viveiro Que a dona Nilce também cria Esses pássaros aqui, ó Dá uma olhada aí Fala aí, dona Nilce Então, aqui foi onde tudo começou, né? Porque nós começamos só com um casal de periquito australiano, né? E aí virou vício, né? A nossa paixão por animais Hoje nós temos aqui a pombalec Que é uma espécie também bem difícil de achar Mas que são muito bonitas Aí nós temos agapó E várias espécies de periquitos Tem periquitos aqui de todas as cores E essas outras Esse aqui já é filhote, ó É filhote? Esse nasceu agora E esse aqui, dona Nilce, tá chocando? Essa daí tá chocando Ela já tá com dois ovinhos já É a pombalete Beleza E ali são os periquitos australianos, agaporna Tá, os australianos Beleza Tá valendo Vocês podem ver, ó Tudo é produzido aqui, ó Essas aqui acabaram de nascer, ó São codornas de duas espécies de codornas, tá? Produzido aqui Aqui no sítio paraíso Certo Aí aqui, ó Nós temos a chocadeira Que já é que ficou lá Acabou de nascer mais um olho lá Opa Nascendo mais um aqui, aí, ó Isso Olha aí, pessoal A chocadeira, ó Aí aqui tem ovo de galinha sedosa Tem codornas Tem angola Tem várias espécies Beleza Então tá joia, aí, ó Produzido aqui Olha que lindo Acabou de nascer Na chácara da dona Nilce Tá valendo, hein, pessoal? Aí, pessoal A gente tá aqui com a dona Nilce Agora ela vai mostrar pra nós mais um aí Umas aves que ela cria aqui, né? É... Pé de piso Fala pra nós aí, dona Nilce A chácara da senhora Qual o tamanho do recinto aqui? Bom, aqui é bem pequeno, né? Aqui é só uma chácara Uma mini chácara, né? É 10 mil metros quadrados só Mas aqui é o paraíso, né? A gente cria bastante coisa Então tem bem pouco espaço, né? Igual aqui A gente tem aqui os diamantes gold Que são espaços difíceis de se encontrar Várias espécies dele Bom, você pode olhar aqueles amarelinhos lá também, ó Que são os diamantes gold Ó, diamante gold, tá? Olha aí, pessoal São espaços bem caros Vocês já conheciam o diamante gold? Aí aqui fica as galinhas sedosas também Que são difíceis, né? Mas que você não acha E os garnisê, né? Ali embaixo São as codona branca Que é outro tipo também A gente cria tudo separado, tá? Cada um no seu lugarzinho Aqui tem o coelhinho Que é o línios Que é aquele coelhinho peludo Que é uma espécie também Bem difícil Pode ver que nem o olhinho dele Não dá para ver Olha aqui Ah, esse é o línios? Línios Aí, pessoal Diferente daquele outro coelho, tá? Ali são as codornas Que elas vêm da China Codornas da China É, são as codornas chinesas, ó Legal, legal Essas codornas vêm direto da China Elas são as codornas chinesas Aí aqui do lado São as angolas Que a gente já produz aqui, né? Aí ela já produz aqui Ah, tá Essa aqui já é caseira, né? Da ideia da casa, né? E lá embaixo Vêm os corquinhos da Índia, né? Tá Aí nós vamos mostrar os outros Então, continuando aqui Aqui está o estorço da dona Nilde, né? E a gente vai mostrar mais aí, tá? Vai curtindo aí nosso vídeo aí Compartilhando nosso vídeo no YouTube Tá valendo? Aí, pessoal Aqui, ó É em meio à natureza Ali para trás tem uma mata, né? Fala aí, dona Nilde O que nós temos aqui para mostrar agora? Então, aqui nós temos os nossos porquinhos da Índia Tem três qualidades de porquinhos da Índia aqui São mais de trinta porquinhos, tá? Aqui é escondido, né? E se esconde, né? Se esconde Mas aqui tem mais de trinta porquinhos da Índia No caso é o quê? É o pré-azinho, né? É, o pré-azinho Ah, tá, legal, legal, legal Então tá valendo Alimenta as criações E trabalho o dia inteiro Mas ao romper da tarde Vejo os frangos no poeiro Caindo a noitinha Que eu tenho meu sossego Olha aí, dona Nilde Aqui o que é? É uma área de lazer da senhora Então, aqui era um sonho, né? Que eu sempre digo um sonho De dar uma piscina De dar uma casa De uma piscina De casa dos meus filhos Ah, tá Então aqui começou mais um sonho nosso Que é uma área de lazer Aqui tem área de lazer Tem Com churrasqueira Lá é o paraíso, né? Que é a mata Ah, lá é o paraíso É, lá tem uma mata Tem um rio Tem um rio Macacos também De tardezinha O que mais aparece aqui São vários macacos Então tá Olha aqui, pessoal Olha lá a casa dela ali Como que é, ó Olha aí, ó Num pedaço de terra aí Bem pequeno Ela construiu Tá construindo aqui Um paraíso É ou não é, Nona? É, isso mesmo E lá embaixo Nós ainda fizemos Mais uma cabaninha de palha Que é um cantinho De oração nosso Com duas represas Ainda tudo nesse pedacinho De terra, tá? Duas represas Beleza, beleza, beleza E aqui a piscina, ó Tranquilo? Aqui, ó Como eu falei, ó Em meio à natureza, ó Ali tem uns tanques de peixe, né? Tem uns patos E aí? A senhora cria uns peixes ali? Isso, ali nós temos O criame de tambati, né? Nas duas represas E na mata ali no fundo também Passa um rio também Onde tem um bosque também Tudo limpo Que a pessoa também pode ir lá Pode ficar à vontade, né? Ah, tá, legal Tem um bosque também Aham Então tá bom Beleza E qual o conselho aí Que você vai dar aí pro pessoal Que tá assistindo aí o YouTube? Olha, o conselho que eu dou assim Nunca desiste dos seus sonhos E não importa o tamanho dele Né? Tudo você consegue, tá? Porque num pedacinho Bem pequeno de terra Nós conseguimos construir O nosso paraíso Tá valendo, então